O que é a cona da tua mãe? O que é a cona da tua mãe? Olha agora! A Muelas, a Muelas O que está a responder dela? A Muelas, a Muelas Eu vou te dizer ela A Muelas, a Muelas Só quero fazer com ela O que está a dar por sair A Tati e a Mim Vai lá para o Coente E lava os dentes com o Colgate Rosete, rosete Preto e tira, tira e mete Vai levar com o Cassete E que seja na retrete A Muelas, a Muelas Quero estar a chegar ela A Muelas, a Muelas Quero fazer com ela A Muelas, a Muelas Só quero f*** com ela A Muelas, a Muelas Loureiro, Loureiro, lá é esse cagueiro, o mundo de ser o primeiro, o antigo está inteiro. Ó finas, ó finas, deixa lá o portão da escola, deixa lá essas meninas, vai fazer o Megaiolas. Amo ela, amo ela, onde estão as coras dela? Amo ela, amo ela, é um prato cheio dela. Amo ela, amo ela, só quero foder com ela. Amo ela, amo ela, toque pro foder com ela. Amo ela, amo ela, amo ela, amo ela, amo ela.